Oi gente, sejam muito bem-vindas a esse vlog que vai ser muito especial, porque hoje vai ser a festinha de aniversário de dois anos do Biel E eu quero compartilhar tudo com vocês, a ideia era ter gravado durante toda a semana os preparativos Porque assim, vai ser algo simples, muita coisa é a gente mesmo que tá fazendo e tal Mas foi tanta correria, tanta coisa que eu nem consegui ir compartilhando com vocês o processo Mas eu vou tentar mostrar ao máximo hoje os preparativos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai inventar, como a gente vai arrumar as coisas E enfim, compartilhar um pouco do nosso domingo também Agora são sete e meia, a gente vai à missa das oito Eu já tô com a roupa, né, arrumei o cabelo, vou só me maquiar aqui rapidinho E o Gabriel também já tá pronto, agora ele tá arrumando os meninos, colocando roupa neles E é isso, tá? Vou fazer uma maquiagem bem prática Ah, eu já passei hidratante, agora é só corretivo Vou fazer uma make bem rapidinha A festinha vai ser à tarde, por volta de quatro horas Eu escolhi esse horário porque o Bielzinho faz uma soneca, né, uma soneca após o almoço E ele costuma acordar por volta de três horas, depende da hora que ele vai dormir, né Mas em geral, ele faz essa soneca logo após o almoço E eu achei esse o melhor horário pra fazer essa festinha porque ele vai estar descansado, né Ele faz a sonequinha tranquilo Depois vai ficar bem tranquilinho pra brincar Vai ser aqui em casa mesmo A gente vai ter que inventar aqui umas coisas, tipo, mudar alguns móveis de lugar Porque aqui em casa tem área, mas a área não é tão grande Tipo, não vai caber todas as mesas que a gente quer colocar E a nossa sala é bem grande, então a gente vai tentar tirar o sofá da sala Esconder ele aqui no nosso quarto Gente, eu tô falando isso, nem sei se vai dar certo Mas vocês vão acompanhar a sala Pra colocar as mesas lá, lá na sala Enfim, a gente vai vendo Porque assim, tem grandes chances de chover hoje O clima aqui tá meio assim, sabe Tá um calorão, mas a qualquer momento chove Tava até com previsão de chuva pra hoje Então assim, a gente também tem que estar preparado, né Porque se a gente coloca tudo na área, nas partes que são descobertas Pode não dar certo depois, né Enfim, é isso Eu vou compartilhando tudo aqui com vocês O aniversário do Biel mesmo é amanhã Segunda-feira, dia 16 Gente, dá pra acreditar que ele já vai fazer dois anos Ai, ontem eu tava assim, toda reflexiva Eu tava passando um filme na minha cabeça Lembrando do dia que ele nasceu, assim Do tanto que a nossa vida mudou mesmo, né Desde que ele nasceu e que alegria E nossa, eu fiquei pensando, refletindo tanta coisa Não vou nem falar muito, não vou me emocionar aqui E agora eu não posso, porque preciso me ajeitar aqui Mas eu tava refletindo, assim O quanto a nossa vida, né Aqui, da nossa família mudou Tipo, eu, o Gabriel, né Enfim, a chegada de um filho Principalmente o primeiro, né Muitas coisas, é uma mudança Algo assim que não sei nem explicar E ao mesmo tempo, de toda a família, né O Biel foi o primeiro neto, né O primeiro neto dos meus pais O primeiro neto dos meus sogros O primeiro bisneto dos avós paternos e maternos do Gabriel Enfim, tinha muito tempo que todo mundo, assim Da nossa família não tinha um bebê, assim No seu convívio, sabe Então o Bielzinho chegou e foi uma alegria muito grande Então, assim, foi um mundo novo, né Uma novidade pra todo mundo Não só pra mim e pro Gabriel, né Que fomos os pais de primeira viagem, assim Que foi o nosso primeiro filho e tal Mas pra todo mundo, né Pra minha mãe, pro meu pai, pros meus sogros Essa experiência de ser avó, né Foi a primeira vez pra minha irmã Ser tia, madrinha Enfim, então assim Foi tudo muito novo pra todo mundo E é incrível como uma criança, né Como uma nova alma, uma nova pessoa Renova tudo, né Traz alegria E a chegada dele foi isso Enfim, é Agora prestes a fazer dois anos Eu fico, assim, toda reflexiva Lembrando de tudo Do dia que ele nasceu Dos primeiros dias Dos primeiros meses E agora já tá esse menino tão grande Que fala as coisas Que forma a frase Sério, não vou Como eu falei Não vou ficar falando muito aqui Porque senão eu vou me emocionar Então hoje é um dia De agradecer a Deus mesmo De celebrar pela vida dele De estar em família Com os amigos também E aproveitar Bora Cortou o cabelinho Pro aniversário Cortou o cabelinho Mas ficou muito bonito Ficou muito bonito Então quer dizer que você Tá comendo pão de queijo Então quer dizer que você Cortei de biscoitos Pão de queijo E... Que beleza Que beleza Foi no meio Foi no meio Será que não? Ali Olha Gente, tá tudo arrumado Eu tentei gravar algumas coisas pra vocês Enquanto a gente arrumava Mas foi tanta correria Que eu não consegui ficar Arrumando as coisas E com o celular gravando Ao mesmo tempo Então fiz só algumas cenas Mas eu vou mostrar agora pra vocês Tudo Todas as gambiarras que a gente fez Agora são duas e meia A festinha começa às quatro Os meninos tão fazendo soneca Deu certo, gente Deu certo de arrumar tudo pela manhã Até a hora do almoço A gente almoçou Barulho dos vizinhos E aí depois a gente Colocou os meninos pra dormir Eles tão dormindo Então graças a Deus Deu tudo certo E aí já tá tudo arrumadinho Faltam só alguns detalhes finais mesmo E eu vou compartilhar com vocês Como que a gente conseguiu Organizar as coisas aqui Nossa, eu fiquei muito feliz Tô muito desfeita Tá muito bonitinho Eu vou falar bem baixinho Pra não acordar os meninos Da soneca Mas olhem só Ai, gente Olhem que coisa mais fofa Tô emocionada Aqui O certo, gente De tirar tudo Tirou o sofá Tiramos tudo aqui Peraí que eu vou começar de lá Esses suportes de balões Eu comprei eles No aniversário do Bielzinho Do ano passado, né De um ano Gente, pensa num negócio Que valeu a pena Porque a gente usa Em todas as festas Todas as comemorações A gente usa isso Aí a gente alugou, né As mesas, cadeiras Vou mostrar pra vocês O estado Que ficou o escritório Porque a gente colocou Todos os móveis Da sala aqui Quase todos Ó, o sofá Aquele sofá é enorme Coube aqui Porque ele, tipo São dois sofás, né Ele é meio que dividido Aí a gente conseguiu Colocar tudo aqui Esse suporte de balões Na verdade Um deles vai ficar lá fora Porque aqui É a garagem Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês E ali estão os brinquedos Então a gente vai deixar Essa porta aberta E um dos suportes Vai ficar lá de fora Mas eu vou mostrar Aqui dentro primeiro As mesinhas Gente, ficou muito simples, tá Eu não fiz nada Tipo, lembrancinha Muita coisa assim Na mesa Eu só, né A gente alugou as mesas E compramos esses forrinhos Que são descartáveis Tipo de plástico Como se fosse um plástico A gente colou com fita Aqui embaixo Você passa um pano molhado Depois coloca o papel O plástico Depois passa um pano seco Por cima E a gente colou As pontas com fita Aí ficou assim Aí isso aqui, ó Minha irmã que fez Gente, olhem que coisa Mais fofa Ai gente, eu não aguentei A Le fez Com esses palitinhos E aí minha sogra Deu a ideia De colocar Aqui nesse copinho Sabe Ela deu a ideia De a gente colocar esse copinho Grudamos ele aqui Com fita adesiva Com os guardanapinhos Só pra ficar mais fácil, né Das pessoas pegarem Guardanapo e tal E a gente colocou isso Em todas as mesas Bem simples mesmo, gente Mas eu achei Que ficou muito fofo Aí, aqui no rack Da sala A gente aproveitou Tirou todas Aquelas decorações Só coloquei Essa plantinha aqui A gente tirou Todas as decorações Eu coloquei aqui As sacolinhas Aqueles Aqueles brinquedinhos O guloseimas, sabe Pras crianças Tem algumas sacolinhas Guardadas também Algumas estão ali Aqui tá muito quente Tá muito calor E aí a gente pegou Emprestado Um climatizador Sabe Aqueles ventiladores Grandão E aí daqui a pouco O Gabriel vai pegar Tia dele Que tem Irmã da minha sogra A gente sempre pega Emprestado Todo mundo da família Usa esse negócio Muito bom Tipo um ventilador Zão gigante Esses climatizador, né Que fala Aí vai colocar aqui Em algum lugar Pra ficar bem fresquinho aqui Tem algumas mesas Lá fora também Só que como eu falei A gente tava com medo De chover, né Então a gente Colocou essas cadeiras E mesas aqui dentro também Aí aqui depois Eu vou abrir essa janela Pra ventilar mais Esse ventilador tá aqui Não sei se a gente vai usar, né Porque quando vai ter O climatizador Acho que não vai precisar Ah, a gente tirou tudo Aqueles aparadores Que ficam aqui Tiramos tudo Primeiro Pra ficar com mais espaço, né E também pras crianças Poderem brincar, né Eu falei, gente Não rola ficar aqueles negócios Aquelas decorações aqui Porque vai ter criança passando Vai ter gente passando Então quis deixar tudo mais Limpo assim E confortável possível Aqui, ó Nessa televisão Eu vou aumentar o brilho Dela depois E vou ver se eu coloco Uma foto do Bielzinho Alguma coisa assim Pra ficar bem temático Aqui eu vou falar bem baixinho Porque o quarto do Biel É bem aqui Ele tá dormindo Ficou assim, gente A mesa do bolo Eu ainda vou dar uns toques finais aqui Eu não sei se a gente vai colocar Alguma coisa aqui embaixo Essa mesinha aqui Eu não sei se a gente chega Ela mais pra lá Falta o bolo também Eu queria filmar centralizado Mas pra filmar centralizado Dá reflexo no adesivo Então assim fica melhor Gente, olhem só o que aconteceu Eu já tinha fechado Com a decoradora Pra ela fazer Um painel aqui, sabe Ia ser só o painel A mesa mesmo A gente ia fazer, né A gente fez a mesa Mas eu já tinha fechado Com a decoradora Pra ela fazer um painel Ia ser dois painéis Ó, vai, tem uns balões Tudo bem legal Só que a gente acabou Não dando certo É, não deu pra ela vir No horário que eu precisava, né Eu precisava que vinha de manhã Eu só ia conseguir vir agora à tarde Então assim, acabou não dando certo Que desmarcar, né A gente teve que desmarcar Mas A gente fez um negócio improvisado E deu muito certo Deixa eu mostrar pra vocês Quem é das antigas Quem lembra disso aqui, ó Desse biombo Deixa eu mostrar Aqui atrás Tá a nossa estante de livros, né Ok E isso aqui na frente É um biombo de madeira Que eu tinha no meu cantinho Apenas Ana lá no escritório Quem lembra, gente Quando eu tinha no escritório Eu usava isso daqui Pra fazer fundo de vídeo Pra dividir a sala Pra várias coisas E esse negócio tava lá na minha mãe Aí Quando eu tive que desmarcar Com a decoradora e tudo mais Eu lembrei desse negócio E aí A gente já tinha comprado os balões E aí A decoradora já tinha feito esse adesivo Então a gente Pagou pelo adesivo Pegamos os balões E Tcharam Ficou assim As pencas de balões A minha cunhada fez Daí Minha irmã e meu cunhado A Letícia e o Natan Colocaram a penca Essa penca aqui E aí Depois a minha cunhada Deu a ideia de colocar Essa outra aqui Pra fazer tipo Esse negócio assim Eu achei que ficou perfeito E aí Vocês tão vendo Esses banquinhos aqui Isso daí tá aí Pra firmar Esse biombo Porque a gente Não tá confiando muito nele Sabe Ele tá encostadinho ali Tá ok A gente tava com medo De ele tombar Então a gente colocou Esses banquinhos E aí Meio que nem aparece né Assim nem dá pra ver muito bem Aí aqui vai o bolo Vou mostrar pra vocês O bolo ali na geladeira Os docinhos Eu encomendei brigadeiro E bala de leite ninho Porque são os docinhos Que a gente mais ama Isso aqui eu já tinha Isso aqui também Isso aqui também Isso daqui é do Biel Então a gente já aproveitou Pra usar Essa boleira aqui também Eu já tinha A gente comprou no aniversário Do Biel De um ano E eu sabia que ia valer a pena A gente tá usando ela Sempre também Isso aqui era Uma sapateira Que tinha lá na casa Da minha mãe Aqui mais algumas sacolinhas Esse móvel é nosso Então a gente aproveitou Ah gente Esse super homens aqui ó De MDF Eu comprei na Shopee Foi super baratinho Esse aqui Aquele ali Tem outros ali fora também Ah essas sacolinhas Eu também comprei na Shopee E as forminhas de docinhos Eu também comprei na Shopee Essa planta aqui É nossa né É uma planta artificial E ela E foi interessante gente Porque Na foto de referência Que eu peguei Da decoração do super homem Tinha uma planta dessa E eu nem tava imaginando Colocar ela Mas a gente acabou colocando Pra preencher mesmo o espaço E aí eu gostei Aí depois Quando a gente colocar o bolo Arrumar tudo Eu vou gravar pra vocês Aí aqui É a cozinha Tem aqui uma caixinha de som Depois eu vou arrumar Um lugar pra ela Aqui estão alguns descartáveis É A gente contratou uma Uma copeira Né Uma garçonete Uma só Pra poder ajudar né Ajudar a servir as pessoas Ajudar a organizar aqui Vai ser uma coisa simples Só pra pessoas mais íntimas mesmo Mas eu acho que isso vai fazer a diferença Pra gente ficar mais à vontade Pra gente conseguir curtir a festa também né Então são esses pequenos detalhes Que fazem a diferença Às vezes a gente pode economizar E improvisar em algumas coisas E investir em outras né Como ter essa pessoa aqui Pra ajudar a gente Porque eu acho que vai valer a pena Aí aqui algumas comidinhas Que já chegaram Aqui tem mais descartáveis Pães pra cachorro quente Aqui eu acho que são mini churros Isso aqui são salgados Na geladeira tem mais coisa Ah deixa eu mostrar o bolo pra vocês O bolo gente Ficou lindo Eu amei Aqui tem mais alguns sanduichinhos Água Os refris Estão ali numa caixa térmica E olha só o que tem gente Isso aqui Eu achei muito maravilhoso Temos picolés Eu comprei 100 picolés Depois a gente vai colocar eles Numa caixa térmica também Pros convidados poderem se servir E falando na caixa térmica Tá aqui ó Aqui tem alguns sucos Alguns refris E é isso O Gabriel vai depois no mercado Comprar mais algumas coisas Eu falei pra ele comprar batata frita Porque eu não sei gente Eu tenho a impressão de que Eu sempre fico com receio de Faltar Faltar comida Eu prefiro que sobre E que as pessoas levem pra casa E a gente fique comendo O que sobrou durante a semana Do que faltar Eu acho que isso aqui já é o suficiente Mas pra garantir Eu falei com ele pra comprar batata frita Acho que dá certo Criança adora né Aí aqui fora A gente aproveitou essa mesa aqui né Que a gente já tem Eita que os meninos sujaram aqui gente Na hora do almoço Vou ver o que que eu faço Aí aqui tem essa mesa Depois eu tenho que tirar Essas baguncinhas ali E tem mais essas duas mesas aqui Tem mais cadeiras ali Aqui agora tá um sol de rachar Mas depois das quatro Aqui dá sombra Então eu não sei se vai ter gente Que vai querer sentar aqui E aí eu vou mostrar pra vocês A garagem agora Porque os brinquedos estão lá Eu achei tão legal gente Venham ver Tcharam Gente uma coisa que eu queria muito Era que as crianças curtissem Aproveitar assim Que realmente fosse uma festa Pro Biel Pros amiguinhos né Pras crianças Ai gente aqui tá ventando muito O chão já tá todo sujo de folha Depois eu ia ter que passar Uma vassoura aqui de novo Então eu aluguei Esses brinquedinhos aqui né São umas gangorras Uns cavalinhos Esse aqui é do Biel A gente colocou aqui Pra aproveitar também Esse escorregador pequeno Essa piscina de bolinhas Eu já brinquei aqui gente Com os meninos E um pula-pula né gente Que não pode faltar Um tradicional pula-pula A gente deixou aquele sofá aqui Um dos sofás lá da sala né A gente deixou aqui Pra ficar esse espaço né Caso algum dos pais Queira sentar aqui Pra ficar junto com as crianças E foi isso E é isso gente Agora eu vou Tomar banho Me arrumar Eu já tô de maquiagem Provavelmente eu só vou Retocar essa maquiagem mesmo Que lindo Então eu vou Tomar um banho E me arrumar Retocar essa make-up E ver o que eu faço Com o cabelo E é isso Vou ir no banho Vestir a roupa Agora eu ia retocar a maquiagem Mas eu acho melhor Fazer o cabelo primeiro Eu ia ficar com esse coque Mas eu decidi mudar aqui Uns detalhes E depois eu retoco a maquiagem Porque aí já fica É maquiagem no final Acho melhor Então tá bom Vou lá Não vou ficar falando muito Porque já tá dando a hora Tchau 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 Ah gente Eu mostrei a bagunça Lá no escritório Esqueci de mostrar aqui Tá cheio de coisa Que tá meio que não coube Lá a gente foi colocando aqui Agora eu vou retocar a maquiagem Tchau 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 Mãã Mãe Ôi Vamos! Cadê o José? Ah, ele limpia. É um peixinho Larinha 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 Tá rolando de larinha 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 Música 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 Pergunta da Vita Poma, né? Que fica tão assentado Música 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 Muito legal Agora vamos abrir o outro. Pega o outro lá, Biel. Escolhe um aí, vai. Escolhe um lábio. Esse. Vamos abrir esse. Esse foi a Leitiane. Olha que bela! Olha que bela! Olha o cabelo! E o meu cabelo! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Você tem o cabelo! Olha o cabelo! Olha a filha! Ela está pegando a filha Ela não está pegando a filha. Vamos ver que é marido! Vamos ver que é bonita! É bonita! Ai gente, como esses dias foram bons Como foi boa a festinha Como foi bom aniversário Esses dias todos E eu queria falar aqui agora com vocês Algumas considerações sobre a festinha Algumas dicas Pra quem quer fazer alguma festinha assim em casa Comentar aqui algumas coisas Porque talvez pode surgir dúvidas por aí Então sobre o cardápio Muitas pessoas gostam de saber o que a gente fez De comidinha, o que fez pra servir Primeiro, quantas pessoas eu convidei Só pra vocês terem uma noção do que eu vou falar do cardápio A gente convidou em média 50 adultos e 20 a 25 crianças Eu acho que não chegou a vir Tudo isso Essa foi a média de pessoas confirmadas A gente teve de 45 a 50 pessoas confirmadas Mas eu acho que nem chegou a vir todo mundo Algumas pessoas de última hora acabam não vindo Mas a média foi essa Tinha bastante criança Muita criança pequenininha Que não come tanto assim E isso eu percebi só na hora Na prática mesmo Mas vamos lá O que a gente fez pra servir Qual foi o cardápio A festa começou por volta de 4 da tarde Então a gente decidiu fazer Comidinhas tipo lanche mesmo E tava muito calor Então a gente comprou 20 e poucos litros de refrigerante Suco, sabe? E a gente ficava servindo água também E sobrou pouco, viu? A gente comprou mais ou menos essa quantidade Foi a conta, assim Porque realmente tava muito calor E as pessoas estavam consumindo bastante Então sobrou pouca coisa Deu Mas não foi exagerado Foi uma quantidade ok Pra quantidade de pessoas E de comida O que a gente encomendou, né? Pensando nessa quantidade de pessoas Eu tinha encomendado 300 de salgadinhos Só que a gente só percebeu Depois que a padaria só entregou 200 Então foram 200 salgadinhos Então foram 50 pastéisinhos 50 coxinhas 50 risoles E enroladinho de salsicha Foi 50 de cada E era pra ter tido mais 50 empadas Empadinhas de frango E 50 quibes Só que a padaria não entregou Esses 50 quibes E essas 50 empadas E a gente só percebeu depois Sabe? Tipo Eu falei, gente Parece que eu tô Na hora que eles entregaram Eu olhei e falei Nossa, parece que tá pouca coisa Parece que eu tô sentindo falta de algo Ah, mas além disso, né? Além desses 300 salgadinhos A gente também encomendou 100 sanduichinhos Aqueles sanduichinhos naturais Com aquele pãozinho redondinho Pãozinho de batata 100 mini churros 100 cachorros quentes Então foi muita coisa Só que aí A hora que chegou tudo isso Né? Todas essas coisas Eu não percebi que tava faltando 100 salgadinhos, né? Que eram essas empadas E esses quibes E eu olhei e falei Nossa, parece que tá pouca coisa Sabe? Parece que Que isso não vai dar E aí eu falei Gabriel, vai lá no mercado E compra uns dois sacos grandes De batata frita Pra gente ir fritando Mas resumindo Deu super certo Assim, sobrou muita, muita comida Sobrou muita coisa Por quê? Porque como eu falei Tinha muita criança pequena Então eu, na minha cabeça Imaginei assim Nossa, muita criança Eles vão brincar muito Vão ficar com fome Vão querer comer bastante Então tem que ter bastante coisa Mas eu não me dei conta De que era muita criança pequenininha Sabe? Então eles só beliscam Uma coisa ali Ou outra Teve picolé também Tava muito calor As crianças chuparam muito picolé Todo mundo chupou muito picolé Então a gente comprou 100 picolés Também sobrou Tinha os docinhos Tinha o bolo Eu encomendei 200 docinhos E 4 quilos de bolo E eu acho que foi isso Não sei se eu tô esquecendo De mais alguma coisa Falei dos 100 mini churros, né? E eu peguei essas quantidades Baseado no que a gente vai pesquisando Assim, na internet No que eu... No meu feeling Foi mais ou menos isso E no final deu super certo Sobre os brinquedos Valeu muito a pena ter alugado Paguei um pouco a mais Pros brinquedos ficarem até ontem Então eles só vieram nos montar Na terça-feira Porque eu queria que ficasse aqui Durante toda a segunda-feira também, né? Que era o dia oficial do aniversário Do Biel Então foi muito legal Que ele conseguiu aproveitar bastante E eu acho que é isso, gente Acho que essas eram as considerações Que eu queria comentar aqui Caso tiver ficado mais alguma dúvida Podem deixar aqui nos comentários Que eu posso estar respondendo Então é isso Muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, né? Os dois aninhos de vida do meu filho Ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem a festinha de um ano do Antônio Eu não sei, né? O que a gente vai fazer Mas provavelmente alguma coisa assim nesse estilo E é isso, gente Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostam de vlogs nesse estilo E é isso, um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Obrigada pelo carinho E tchau!